Anduin win! Contra Anduin! A luz trará vitória! A luz sorri para os justos! Você é o meu mestre? Vamos ver! É assim? Tem alguém ferido? Você conhece o aperto de um secreto? Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Seus Macaibros pensam que você é fraco. Forasteiro! Boas-vindas à exposição! Vou fazer você mudar de ideia. Forasteiro! Minha mão está cheia demais. Meus ecos são eternos! Forasteiro! 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 O que é isso? 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 O que é isso?